E atendidos, atendidos, muitos Se você tiver de sobra pra me subverter, meu bem Me dê, me dê, me dê Eu que nunca fui tão certo Faço pose de quem não te lê Mas eu leio sim Eu só não sei se você quer Tu que fez essa manobra Eu não sei corresponder, meu bem Me dê, me dê, me dê Um motivo mais concreto Pra eu não ter e ter que amar você Mas eu quero sim Eu só não sei se você quer Minha configuração Meu lar, meu sal Minha consignação, meu ritual Eu não sou mais minha solidão Você me faz e traz continuação E se teu ar de me engolir Que eu tenho olhos pra te ver E nunca te aplaudir Se você tiver de sobra pra me subverter, meu bem Me dê, me dê, me dê Eu que nunca fui tão certo Faço pose de quem não te lê Mas eu leio sim Mas eu leio sim Eu só não sei se você quer Se você quer Tu que fez essa manobra Minha configuração, meu lar, meu amor E eu não sei qual é responder, meu bem E eu não sei qual é responder, meu bem Me dê, me dê, me dê Um motivo mais sincero Pra eu não ter e ter que amar você Mas eu quero sim Eu só não sei se você quer Minha configuração, meu lar, meu sal Minha consignação, meu ritual Eu não sou mais minha solidão Você me traz continuação Este teu ar de me engolir Eu tenho olhos pra te ver E não pra te aplaudir Se você tiver de sobra pra isso Você tem meu bem Me dê, me dê, me dê Eu que nunca fui tão certo Faço pose de quem não te lê Me dê, me dê, me dê O que tem nessa manobra Eu não sei qual é responder, meu bem Me dê, me dê, me dê Um motivo mais sincero Eu não tenho e ter que amar você Mas eu quero sim Eu só não sei se você quer Boa noite Boa noite